Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica interessante, que é como reutilizar filtro de papel. Eu uso o suporte 103 e o filtro 102, porque como só eu tomo café em casa, dificilmente outras pessoas vêm pra tomar café menorzinho. Geralmente eu faço em uma xícara mesmo, em uma caneca, na verdade, porque como só é pra mim sozinha, eu gosto de tomar café na hora, não guarda, não coloco uma fatora nem nada. Como vocês estão vendo aí, assim que eu acabo de coar o café, eu, depois que sai todo o líquido que tá dentro dele, lógico, eu começo a lavar e faço esse processo que vocês viram. E lavo dentro do suporte mesmo, pra não ter o problema de rasgar o filtro. Vocês veem que se você lava assim que faz o café, o filtro ele não muda muito, ele não fica tão escuro quanto a gente acha que fica, porque quando o café fica muito tempo dentro do filtro, quando você lava depois, você percebe a diferença, fica bem mais escuro. Aí, como vocês estão vendo, ficou ótimo pra mim, ficou ótimo, eu coloco, eu deixo pra secar também dentro do suporte, não retiro do suporte, e quando eu vou, e quando eu vou, eu guardo e depois eu reutilizo ele novamente. Aqui uma comparação do filtro já usado uma vez, pode acontecer isso que aconteceu, de dobrar, mas aí é só você colocar de volta ao normal. Ó, tá vendo? Eu deixo pra secar aí, não tem muita diferença. Do lado tem o filtro novo, é lógico, porque o novo é muito mais legal, mas pra quem não se importa de reutilizar como eu, e é uma forma de economizar, por mais que seja pouco, é uma economia, então é uma dica super bacana. Isso lembra quando eu tomava café na casa da minha avó, até hoje utiliza o de pano, né? Esse eu acho muito mais higiênico do que o de pano, seca muito mais rápido. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí